O número de doadores de órgãos no Brasil aumentou quase 12% no primeiro semestre deste ano. Apesar disso, mais de 30 mil pessoas ainda estão na fila de espera por um transplante. É o que você vai ver hoje no Dia Nacional da Doação de Órgãos. Foram nove anos dependendo de hemodiálise para sobreviver. Três deles de expectativa na fila de espera por um transplante de rim. Quando finalmente encontrou um doador, Cláudio quase não acreditou na notícia. Foram três anos de muita expectativa. E no dia que você recebe a notícia de que vai acontecer, é um estado misturado de alegria, com ansiedade, com insegurança. Você vai passar por uma cirurgia, eu nunca passei por uma cirurgia, uma cirurgia séria. Doar órgãos é doar vida. No primeiro semestre deste ano, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, a taxa de doadores aumentou quase 12% e a de cirurgias realizadas, 4,5%. Houve ainda crescimento nos procedimentos de rim, fígado e córneas. Apesar disso, quase 33 mil pessoas estão na fila de espera por algum órgão. A lei 9.434 de 1997 estabelece regras para a doação. De acordo com a legislação, apenas a família pode dar autorização. Por isso, é importante em vida comunicar os parentes sobre o desejo de ser um doador. Quando é constatada a morte encefálica, a pessoa se torna uma doadora em potencial. Sozinha, ela é capaz de salvar mais de 20 pacientes que estão na fila de espera. Uma família que perde um ente querido, né, e naquele momento de dor, né, ainda tem que decidir ali se vai ou não vai doar os órgãos daquele ente querido, é uma, humanamente, é uma decisão muito difícil, né. Então, se você já declara que você é um doador, que você será um doador, né, isso facilita muito o trabalho. E a repórter Ebne Araújo está com especialista nesse assunto e tem outras informações pra gente. Boa tarde, Ebne. Oi, Erika, boa tarde. Eu tô aqui com o doutor Samuel Marçal, advogado. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Pra gente começar, né, se o parente, se a pessoa disser que quer ser um doador de órgãos, e os parentes ali naquele momento tiverem de autorizar, como é que funciona isso? Ok. Quando a pessoa se declarou doadora em vida, a partir do momento que foi declarada a morte encefálica dela, outros dois médicos precisam atestar essa morte encefálica. A família pode também chamar um médico da família pra confirmar isso. Uma vez sendo feito isso, a família autoriza a doação daqueles órgãos. Em que caso, por exemplo, o judiciário pode ser acionado para autorizar uma doação de órgãos? Se a pessoa não é juridicamente capaz e a família não sabe se vai autorizar aquilo ali, e dependendo de outras circunstâncias, se é um menor de idade, por exemplo, e não tem os responsáveis legais naquele momento, o juiz pode autorizar a família ou pode autorizar a remoção daquele órgão. Doutor Samuel, é a Érica aqui do estúdio, da licença, a Evne gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Samuel. Existe algum limite de idade pra ser um doador de órgãos, ou qualquer pessoa, independentemente da idade, pode ser um doador? Perfeito. A legislação, ela diz claramente que essa pessoa, ela é juridicamente capaz. Se ela é juridicamente capaz, ela pode decidir isso em vida, os órgãos que são os órgãos duplos. Caso isso não seja possível, vai pela cadeia de sucessão, a cadeia sucessória. Então, ascendente ou descendente, as pessoas responsáveis e maiores de idade vão responder por essa pessoa. Pode haver doação de órgãos em vida, né doutor? Os órgãos que são chamados órgãos duplos podem ser doados em vida. Quando uma pessoa é considerada indigente no hospital, por exemplo, ela tem capacidade de doar os órgãos, o que fazer nesse momento? Pode, não pode? Quando nós tratamos de indigente, não se doa órgão de indigente, não se retiram órgãos de indigentes. Porque você não tem um protocolo que autoriza aquilo ali e muito menos sabe o histórico dele. Mas se a pessoa não tem a família localizada, você precisa aguardar essa família. Se ela não aparecer, não há autorização para que seja retirada aquele órgão. Muito obrigada por sua participação. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn, pelas informações.